Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Grisado hoje lançou a atualização do patch 8.3 aí no Fortnite Battle Royale. E como toda grande atualização, os Likras acabaram descobrindo dentro dos arquivos do jogo vários itens que serão lançados nas próximas semanas aí no game. Novas skins, picaretas, asas deltas, danças, enfim. E nesse vídeo eu vou mostrar todos esses itens vazados aqui pra vocês, ok? E pra começar, eu vou falar das novas skins. Na verdade, nenhuma nova skin foi vazada hoje, mas vários estilos foram lançados. Um estilo hoje foi lançado da versão sem capacete, da skin da médica. Muito bacana agora, né? Quem não gosta de usar aquele capacete, pode usar sem o capacete. Ficou bem, bem bonito. Dois novos estilos também foram lançados pra skin da Lince. Agora ela tem a sua versão sem o rabo de cavalo. E também novos estilos do conjunto da skin da NVIDIA foram lançados hoje. O conjunto inteiro, tanto a skin quanto a picareta, asa delta e mochila, receberam um estilo diferente. Porém, esses estilos são exclusivos pra quem comprou esse pacote na promoção da NVIDIA junto com a Epic Games das placas de vídeo da NVIDIA. Quem comprou a skin na loja, ela apareceu um tempo atrás, não vai receber esse estilo customizável, tá? Somente pra quem comprou na promoção da NVIDIA junto com a Epic Games, beleza? E a skin do Ruina hoje também foi vazada. Na verdade, todo mundo já conhecia ela. Ela foi divulgada pela própria Epic Games, mas tá aí uma imagem melhor, caso vocês queiram dar uma analisada na skin secreta dessa temporada 8. E a última relação com a skin, no patch de hoje, é a skin do Inferno. Eu não sei se vocês lembram, mas há duas semanas atrás, essa skin foi vazada nos arquivos, junto com a sua picareta e o envelopamento. Mas naquela época, não tinham mais detalhes sobre esses itens. Eram itens misteriosos. Porém, hoje foi revelado que eles fazem parte de um pacote que será lançado na loja, custando dinheiro e não V-Bucks, tá? E esse pacote tem a skin do Inferno, que é uma skin lendária, tem também a picareta, uma picareta rara, pelo jeito, e um envelopamento incomum. E além disso, tem um livro de desafios de V-Bucks, igualzinho àquele pacote de itens do Anjo Caído, tá ligado? O que vem a skin do Anjo, a sua mochila e também os desafios de V-Bucks. Então fique ligado, caso você gostou desses itens, desse pacote, ele será lançado provavelmente muito em breve. A data e o preço dele ainda não foram revelados, mas o preço é bem provável que seja o mesmo do pacote da skin do Anjo Caído. E são desafios de V-Bucks que você consegue de graça, vou dizer assim. Na verdade, não é V-Bucks de graça, porque você paga pelo pacote, mas você recompensa o preço do pacote ganhando esses V-Bucks no jogo. E os desafios desse pacote da skin do Inferno já foram revelados. Os desafios de V-Bucks serão 6 desafios, e você terá que completar 6 desafios semanais idênticos aos desafios do pacote do Anjo Caído. Ou seja, você recupera 2 mil V-Bucks no total. Então o pacote, se custar 20 dólares, vai valer a pena, né? Porque você recupera 2 mil V-Bucks, além de ganhar os itens bem dahoras. Então se você gostou dos itens, fique ligado, porque esse pacote será lançado bem breve. Caso tenha outra informação sobre isso, eu vou trazer aqui no canal para vocês. E bom, agora falando de outros itens vazados, vou falar das picaretas. Três picaretas foram encontradas nos arquivos, e todas elas são da categoria rara. Tem a picareta Dread, que provavelmente é do conjunto da skin do Ruina, a picareta da Banana, Piri Pique, e também a picareta Relax Aix, que parece ser uma folha de palmeira. E vale deixar bem claro, que nenhuma skin nova foi vazada, como eu falei antes, e essas picaretas é provável que façam parte do conjunto dessas skins. Então é bem possível que ao longo das próximas semanas, algumas skins novas apareçam de surpresa na loja, que fazem parte desse conjunto dessas picaretas. E somente uma Asa Delta foi vazada hoje, porém, é da categoria lendária, se chama Falcon. Essa Asa Delta aí, né, super maluca, super da hora. E hoje, manos, duas músicas do lobby foram encontradas nos arquivos. Vocês estão ligados que a gente consegue músicas no lobby no passe de batalha, porém, hoje, eles encontraram duas músicas novas, e que elas podem aparecer na loja ao longo das próximas semanas, porém, a gente não sabe ainda o preço que elas vão custar, e nem a raridade, né, mas fiquem ligados, se elas aparecerem na loja, eu quero deixar avisado aqui pra vocês. E também alguns envelopamentos foram vazados, todos eles da categoria em comum. Um se chama Band-Aid, e o outro Digital Gray Scale. Esses dois envelopamentos aí, e parecem ser bem da hora. E por fim, manos, falando das danças barra gestos. Duas danças foram vazadas hoje, duas da categoria rara também. Uma se chama Sweet Step, que é essa dança aí. E a outra dança vazada se chama Dream Feet, que é essa aí. Então, esses foram todos itens vazados na atualização de hoje, e que vão aparecer no jogo nas próximas semanas. Só que é o seguinte, gurizada. Hoje, quem tem o Salve o Mundo, vai receber dois itens gratuitos no Battle Royale. Parece até zoeira, né, mas no vídeo de ontem, eu falei sobre esses dois itens, que eles tinham sido deletados dos arquivos do jogo. Há muito tempo atrás, eles foram vazados, que serão itens exclusivos pra quem tem o Salve o Mundo, mas eu falei, né, que eles tinham sido excluídos, e realmente foram. E eu até falei no vídeo, que eles poderão ser lançados futuramente, já que vários itens excluídos, acabam sendo lançados mais tarde. E eles foram lançados logo hoje. Então, se você tem o Salve o Mundo, você pode receber esses dois itens de graça, aí no Battle Royale. A picareta eu achei bem, bem da hora, então eu tenho certeza que você vai gostar desses itens aí. E hoje também lançou os desafios do evento Butim do Bucaneiro, que é o evento, né, que eu falei no vídeo de hoje mais cedo, das notas do patch. Se você não conferiu, confere lá, que eu falei todas as novidades da atualização de hoje. E os desafios são os seguintes. Um deles é para você visitar um acampamento pirata em diferentes partidas, em 10 partidas diferentes. Caso você não saiba, esses são os locais dos 7 acampamentos piratas espalhados no mapa. Só que é o seguinte, você tem que visitar um acampamento em 10 partidas diferentes. Então não adianta, você visitar 15 acampamentos na mesma partida, você não vai completar o desafio. Você tem que jogar 10 partidas diferentes, em cada uma delas, visitar pelo menos um acampamento pirata. E completando esse desafio, você ganha a Asa Delta Espolio Voador. Essa Asa Delta aí em comum, bem da hora, que faz parte do conjunto Cães do Mar, que é o mesmo conjunto das skins que foram lançadas hoje na loja depois da atualização. O par de skins. A skin do homem, que se chama Lobo do Mar, custa 1.200 V-Bucks, e a skin mulher, que se chama Bucaneira, que também custa 1.200 V-Bucks. Essas skins já tinham sido vazadas há um tempo, mas foram lançadas somente hoje. E se você está afim de comprar e quiser usar meu código de apoiador BKS Vagabres, eu vou ficar muito, muito feliz mesmo. E os outros 3 desafios do evento Butim do Bucaneiro ainda não foram lançados. Eles irão aparecer no jogo ao longo dessa semana. E cada um deles você ganha uma recompensa. Um deles você ganha Asa Delta, que eu acabei de falar. Outro desafio você ganha o Papagaio de Pirata, que é o Spring em comum. O terceiro desafio você ganha o Standart em comum. E o último desafio você recebe XP. E completando todos os 4 desafios, você desbloqueia uma dança. Essa dança aí, bem daorinha. Então se você está afim de ganhar esses itens de graça, fique ligado, porque você terá que completar todos os desafios até o dia 15, tá? O evento acaba no final do dia 15, então você tem menos de 6 dias para completar todos os desafios. Então é melhor você completar todos eles o mais rápido possível antes que você esqueça, né? E por fim, Grisado, quero falar sobre um assunto que deixou bastante gente preocupada depois da atualização de hoje. Na verdade, muitos ainda estão preocupados com isso, mas a galera está um pouco desinformada. Que é o seguinte, o pessoal que foi jogar o modo Arena depois da atualização de hoje percebeu que você não está recebendo 50 de HP ao eliminar os oponentes. Apenas 25. E todo mundo sabe que nos modos competitivos, incluindo o modo Arena, você ganha 50 de HP, né? de vida ou escudo, a cada eliminação. E o pessoal achou que isso foi proposital da Epic Games. Muita gente já está hateando a Epic, né? Por conta disso, mas eles não colocaram nada dessa mudança nas notas do patch. E tudo que é mudança no jogo, principalmente mudanças na gameplay, eles colocam no patch notes. Então eles não iam deixar escapar essa mudança super gigante, né? No modo Arena e nos modos competitivos. Por isso, era bem provável que se tratava apenas de um bug. E realmente, foi confirmado pela Epic Games. Eles acabaram de colocar o seguinte lá no Twitter. Nós acabamos de soltar um hotfix para resolver o problema de jogadores ganharem apenas 25 de HP no modo Arena ao invés de 50 de HP. Obrigado por sua paciência. Então quem estava preocupado nesse assunto, fique tranquilo que esse problema já foi corrigido pela Epic Games, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários qual item que foi vazado na atualização de hoje que você mais gostou. E também comente qual item que você não gostou que você não vai poupar os seus V-Bucks esperando ele ser lançado. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para eles ficarem sabendo de todos os itens vazados na atualização de hoje. Aquele seu amigo aí que adora comprar novos itens, caso ele goste de algum deles, né? Ele já dá aquela poupada nos V-Bucks. E lembrando que é bem provável que várias skins apareçam de surpresa na loja. porque hoje foi uma atualização muito grande e nenhuma nova skin foi vazada. Apenas novos estilos foram lançados. E como deu para ver, algumas picaretas não combinam com nenhum item vazado hoje. É bem provável que algumas skins estão sendo mais protegidas pela Epic Games e apareçam de surpresa na loja ao longo dos próximos dias, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!